Deixa eu derrubar, vê se tá dando mole aí Ah, sangrei, sangrei Fiquei sem ângulo Ele recuperou a vida Ele tomou um dano, chegou no vermelho e recuperou pro verde Alô Olha o cara, velho Muita habilidade, velho Você tá filmando? Tô, velho Não tem problema não Agora vai soltar lá Vamos ver, eu vou tentar Só despeçando E se você fazer não derrubar eu aqui, né? Chamada de SS SS na Têmpora O famoso Porra Tempora Você mata aí, né, Ross? Matar quem? Eu, né? Com certeza Ah, tá Sim Ai, ai Que isso, velho? Linda, Ross Já era Dá uns fumes nas costas dele aí, ó Bidu? É Não tem mais o que fazer ali, as bolinhas não vai acertar ele não Tem que acertar em cheio Tô assistindo a Fer matando o Bidu aqui, ó, nesse instante Não, vamos ver, né? Ela foi... Não, matou, matou, matou Nossa, velho Quase que ele se acerta É, eu achei que ele ia se acertar É, eu achei que ele ia se acertar Morri Ai Ai, morri Caraca Tirão Tirão esse Voleibol Giba Nossa, Tony Hawk Tony Hawk Ah, Cesar Sai de mim, mano Tentando dar pra ver E dar um tiro no Cesar Anda E dar um tira que não tá dando Não tenho essa confiança Vai ver, acredita Passava ele no primeiro curso Nossa 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 Assim você me mata Ai Se eu te pego Ai I'm leaning on the everlasting arms If I can see it Then I can do it If I just believe it If I just believe it There's nothing to it I believe I can fly I believe I can... Agora vai Não parece? Esse Dragão do Biddle não parece um bexiga de adversário? Olha a cara dele Não parece um vento O vento Deira É, mexeu com o outro que tá quieto lá Mas é um... De murchi no ângulo Ah, que isso, vai tomando rabo, mano Agora eu não consigo acertar o barba lá Banana, se eu errar o banana, cara, é porque, mano, não era pra gente ganhar esse jogo Se eu errar o banana, é porque não era pra gente ganhar esse jogo Nossa, que lindo esse tiro, meu Deus do céu Caralho, nossa, valeu, mano, importado Falar, não dá pra se mexer, eu acho Vai se mexer agora, calma aí Vai se mexer agora, peraí Ó, mexeu, ó Morreu? Caralho, sumiu, mano Vou tentar jogar o menino no Cesar aí Foge desses arrombados aí Vai tomar no cu, cara É, eu tô esperando esse force aí pra tentar um dual zone ali na cara Mas se você conseguir acertar, eu vou dar dual do mesmo jeito Nossa, tem um pixel ali E aí, morreu E aí, morreu E aí, morreu